O que é o Jardim? Seu covarde, seu sujo, sujo, capitão do mato, capitão do mato, capitão do mato, seu capitão do mato, covarde do mato, covarde do mato, covarde do mato, covarde de merda, covarde de merda! Ditador! Ditador! Assista! Maldade! 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 Capitão do Mato! Capitão do Mato! Capitão do Mato! Céu sujo! Cuidado pra não bater aí, pô. Céu sujo! Você é covarde! Céu sujo! Cobarde! Aplausos